DDD 3399111443 Oi Nico, mora em Tóflotone, bairro Taquara Um feliz ano novo pra você, Márcia Márcia, um beijo pra você Um beijo pra todos na Taquara A Márcia tá me seguindo lá, hein Márcia? No Instagram, ó Pode me abandonar, não Põe meu Instagram aí, Panterinha Meu Instagram vai bombar em 2024 Põe ele aí, cadê? O seu que com o apresentador, ó lá Siga o apresentador nas redes sociais Muito bem Boa tarde, Nico Sou a Sheila do Santa Terezinha Eu e minha família desejamos a todos um ano novo De muita paz, saúde e prosperidade Você é mil Que nesse novo ano Seus sonhos sejam realizados Um deles, inclusive É... O que é, rapaz? Comprar uma carreta de arroz Pra doar pro Gustavo Paimzo lá Cadê Paimzo? Fez o polegar, não? Poxa Gostei, não Próxima Boa tarde, Nico Meu nome é Cason E sou dos Estados Unidos Em Massachusetts Manda um abraço pra minha mãe O nome dela é Lúcia E ela mora no Turmalina Alô, dona Lúcia do Turmalina A ele aí, ó O filhão A ele aí Feliz ano novo pra você E toda a sua equipe Nico, você é o melhor apresentador do Brasil The best Oh, diretor Eu sou que gosta de fazer a tradução pra mim O que é que o senhor falaria? Como é que o senhor falaria aquilo ali? Nico You is the best The host of Brazil Como é que o senhor falaria, diretor? Ele fala que sabe inglês Ele tá consultando o negócio primeiro lá Ele digita lá no site de pesquisa E coloca a pronúncia na orelha E repete pra mim E eu fico acreditando que ele sabe inglês Ele nem tá falando nada mais esses dias Ele tá falando, diretor Fala pra eu ver Fala, diretor Deixa eu te ouvir Obrigado, diretor Ok, só um beijo pra vocês aí Massachusetts Quiabinho com carne moída Respeita Boa tarde, Nico Passando aqui pra parabenizar seu programa Que é nota mil E toda a sua equipe Sou daqui do Jardim IP Estou almoçando Com o meu amor Cláudio Estamos ligadinhos no seu programa Um abraço Um feliz ano novo pra você Sua família E toda a equipe Olha Um angu É quase um anguabaiano Um anguzinho, né? É, porque comeu muito assado, né? Nessa virada de ano E tá mais de leve Próxima Dá cá, filha Boa tarde, meu amigo Nico E Sofia Um feliz ano novo pra você e sua equipe É, diretor Não aguento ficar com esse ponto aqui não Feliz ano novo pra você e sua equipe Próxima Oi, Nico Boa tarde Chuva boa, hein? É, foi mesmo Rapaz, tem menino que lavar o carro O outro lavar Você quer o carro todo Entrei pra dentro de casa Fechei o portão Tchau Quero desejar parabéns A minha mãe Nenenzinha do bairro São Paulo Ela colheu mais uma flor No jardim florido dessa vida Você hoje colheu mais uma flor No jardim florido da sua vida Tum, dum, dum, dum Que Cristo seja sem Pro seu amigo Tum, dum Nas horas de tristeza e alegria Parabéns Parabéns a você Tum, dum, 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 dum É, o violãozão sete e corda com menos outra Aproveita pra mandar um beijo pro Badgé Alô, Badgé Rei do violão Rei do clássico Tá lá no pontal Que Cristo seja sempre seu amigo Nas horas de tristeza e alegria Te amo Eu cantei a música pra ela Aqui, Eloise Que Cristo seja sempre o seu amigo Nas horas de tristeza e alegria Parabéns Parabéns a você Com muito carinho e amor Tum, dum, dum, dum Que seus caminhos sempre sejam guardados Tum, dum, dum Hoje pode, rapaz Ano novo Tô aqui Tô aqui Próxima Boa tarde, Nico O cara Olha lá, ó Esse cara sou eu Boa tarde, Nico O cara E equipe do BG Um feliz e próspero ano novo Estou de volta a GV E agora pra ficar Marcos de Paula Seja bem-vindo de volta, Marcos Tamo junto Tum, tum, tum